Eu te batido com o nome de Tatuí, peço a proteção de Netuno para você e para seu comandante João Pedro, quinta geração da família Gaia na Bela, contra todos os perigos do mar e em todas as suas travessias oceânicas. Você está trabalhando uma vez? Dá para você repetir? Dá para você repetir? Dá para você encerrar! Você viu? Eu cabrichei.